Olá, seja bem-vindo ao Cinemaxo Curtas, numa sessão onde temos cinema de escola em destaque. Vamos exibir duas curtas-metragens do programa do Lisbon & Sintra Film Festival. A Lusófona é a escola portuguesa em foco na 11ª edição do LeFest. Esta sessão do Cinemaxo é feita em parceria com o Lisbon & Sintra Estoril Film Festival, a propósito da nova edição. E, concretamente, esta parceria permite-nos mostrar cinema realizado em escolas. O LeFest, o Lisbon & Sintra Film Festival, promove anualmente uma mostra e competição de cinema de escolas. Na próxima edição, a Lusófona vai ser uma das escolas em destaque. E, por isso, recebemos um realizador com uma das curtas-metragens da Lusófona que vai estar neste programa. É Renato Arroio. Olá, Renato. Viva. Bem-vindo ao Cinemaxo Curtas. Está connosco também António Costa, programador e da direcção do LeFest, do Lisbon & Sintra Film Festival. Uma mudança do Estoril para Sintra. Enfim, o nosso foco neste momento é o cinema de escola, o cinema de escola que o LeFest vai mostrar nesta edição. Quais são os critérios para fazer os convites às escolas e mostrar os trabalhos que realizam? Este Encontro Internacional de Escola Cinema é uma das nossas apostas em termos de trabalho com jovens realizadores, com aqueles que virão a ser os realizadores de quem nós iremos ver filmes em sala daqui a alguns anos. E achamos que é muito importante porque juntamos sempre três escolas, uma portuguesa e duas internacionais. No caso, este ano temos connosco a Lusófona, onde o Renato Arroio estuda e é a escola portuguesa deste ano. E as duas estrangeiras são a La Famille, de Paris, e a Vigique, que é, digamos, suponho que é a escola de cinema mais antiga no mundo. Vem, vem, é quase tão antiga como a Revolução Russa. Foi fundada a Salvo Erra em 1919, o Eisenstein, o Dobrzeck, que deram aulas, o Tarkovski foi lá aluno. Assim como a Femisse também deu-nos alguns dos melhores realizadores franceses, o Teixinê. Enfim, a Lusófona não tem esse tempo de assistência, mas imagino, Renato, que seja um privilégio, obviamente, integrar um programa no LeFest, um programa de curtas da Lusófona. Ah, sim, claro. Nós, quando fazemos as curtas, temos sempre o objetivo de as mostrar às pessoas e, mais tarde, poderem vir a participar em festivais. Portanto, ficámos muito contentes quando soubemos a novidade. O cinema que se faz na Lusófona pela experiência que tem, breve, mas está a concluir ainda a formação, esta é a primeira curta que se faz num contexto académico, primeira curta de ficção. O cinema que se faz na Lusófona, em que é que se distingue, da sua perspectiva? Eu penso que se pode distinguir pela nossa liberdade que temos. Apesar de termos um tema ao qual nós temos que nos singir, que temos, normalmente, um tema novo, temos, essencialmente, asas para voar porque a Lusófona é uma escola e nós aprendemos errando. E, portanto, temos esse espaço para experimentar, errar, se for o caso, e, portanto, acho que é isso. Sinto que experimentou muito ou errou muito neste filme, no Iris, na curta que vamos ver, representando a Lusófona no programa do Lufest e com uma entrada aqui no Cinemax, na RTP2? Não, não sinto que errei, mas sinto que aprendi muito. Renato, felicidades para a conclusão do curso. Até uma próxima, António. Encontro marcado depois de vermos o Iris. para falarmos um pouco mais do Lufest e também da importância das escolas na vossa programação, exibindo, de resto, a curta-metragem, uma curta italiana que venceu a competição do ano passado. Iris é, então, a nossa primeira proposta neste breve programa dedicado ao cinema das escolas, que o Lufest anualmente valoriza. Lufest anualmente valoriza.